Música Nós fizemos basicamente, foi uma biotransformação do leite de soja, que é o seguinte, nós produzimos um leite de soja semelhante a esse e a partir desse leite a gente estudou diferentes processos que poderiam fazer com que esse leite ficasse mais, digamos, bioativo para todos, porque no leite a gente tem as isoflavonas, que são compostos fenólicos que exercem efeitos benéficos para o organismo humano, por exemplo, tem efeitos na prevenção de doenças cardiovasculares, de osteoporose e tem atividade antioxidante, de hormônio radicais livres do organismo. Então, o que a gente fez? A gente foi estudar diferentes processos que a gente poderia fazer com que as isoflavonas contidas no leite de soja se tornassem bioativas, ou seja, que exercessem efeitos benéficos para o organismo e também que aumentasse a produção do ecol. O ecol é um composto derivado das isoflavonas de soja que tem um potencial superior às próprias isoflavonas. Então, o nosso objetivo foi potencializar a produção desse composto no extrato de soja. E depois de vários experimentos no laboratório, a gente conseguiu desenvolver três diferentes bioprocessos que consistiram na aplicação de bactérias ácidos lácticas para a produção do leite fermentado, a fermentação do leite que leva à produção de isoflavonas ativas e ecol no extrato de soja e também a gente utilizou uma enzima produzida no nosso laboratório para biotransformar esse leite. E no final a gente conseguiu obter um produto, um ingrediente que é rico em compostos bioativos e principalmente ecol. E esse produto que a gente fez várias análises para saber a capacidade antioxidante e também a quantidade de ecol que foi produzido, ele se mostrou com a capacidade de antioxidante muito superior ao original que era somente o leite. E a partir do meu projeto a gente patenteou os três bioprocessos desenvolvidos a partir do leite de soja porque a gente conseguiu a produção de um composto rico em isoflavonas e batidas e ecol. Então a gente conseguiu a patente pela nova agora da Amicamp e agora a gente vai, a gente já está realizando vários outros estudos no sentido de otimizar a produção desse, do ecol e também potencializar ainda mais essa, esse nosso produto que um dia quem sabe a gente já vai conseguir realmente levar para o indústrio de alimentos e conseguir produzir um leite fermentado de soja que já vai deixar o ecol acessível para todo mundo. Legenda Adriana Zanotto